Algo de muito ruim aconteceu comigo depois que a broncha apareceu No vídeo anterior Nesse momento uma velha estranha apareceu e deu ruim Tá pega Não, 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 não A gente só tá gravando Só tá gravando pro YouTube Não, 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 não é nada de mais não Tá ligado? Tem um canal lá, Bruno, eu preciso ter Pode deixar, não vou filmar não, pode deixar Ela era muito estranha, com roupas virilhosas, tava segurando água e levando lá pra dentro É, rapaziada, aconteceu uma coisa muito estranha comigo Depois de ir naquelas lendas, tá ligado? Mas foi depois de pisar naquela mata, perto daquela casa, né, mano? Que eu falei que parecia ser a casa da bruxa, né, mano? Na lenda, então, assim, rapaziada Fiquei bem assustado mesmo quando eu vi aqui que apareceu, né? Apareceu aqui onde eu piso, no meu pé, mano Olha só como é que ficou isso daqui, velho Parece que arranhou, sei lá, mano Não sei o que que aconteceu Mas tá ardendo, tá ligado? Vamos ver se eu passo álcool aqui Se eu passo sabonete também, né, mano? Mas tá ardendo pra caramba E eu decidi trazer esse vídeo aqui pra vocês Porque, mano, pra ir nas lendas sim Até o outro tá coçando também Mas vai nessas lendas sim, mano Tem que ir de bota, de sapato, tá ligado? Rod de chinelo Ainda mais assim, perto de algo que pode ter sido realmente amaldiçoado por uma bruxa Então, mano, o que eu achei estranho nisso daqui, rapaziada? Até pisei aqui Ficou um pouco sus, né, mano? Mas se liga só, velho Apareceu até marca aqui Ai, cara, mano Apareceu até marca aqui também, né, mano? E o mais bizarro de tudo É que parece que tá vermelho Como se fosse sangue preso, tá ligado? Eu não sei o que significa isso Minha velha também tá alterada, né? Isso não é comum, rapaziada Então, mano, tô sentado aqui no chão do corredor, né, mano? Pra gravar esse vídeo pra vocês Mas, velho, só pra alertar mesmo Se você for uma lenda, né? Eu quero ser muito caçador de lenda elite Pra isso, tô disposto Pra até machucar o pé da lenda da bruxa, né, mano? Mas que nenhum ano nos aconteça por causa disso, né? Que realmente parece de uma bruxa Eu vou tentar voltar lá Pra tentar entrar em contato com alguma energia presente nos locais, né? Porque lá tem quatro lendas, né, rapaziada? Tem a lenda da fábrica de sorvete A lenda daquela árvore lá Que cai raio e ela não queima por dentro Não queima por fora, mas sim por dentro É como se realmente tivesse algo ali no local E não é bom ir sozinho também, né, mano? Eu falei até com ele Pô, tu fica indo sozinho Ele ia com o pai dele lá Pra ver o cavalo Ele amarrava o cavalo dele lá E ele não tá nem mais deixando Porque ele tá encontrando coisas que ele nunca viu no local E ele não sabe se é pessoa Ou se é coisa sobrenatural Se é espiritual, né, mano? Mas também tem evidências, né, mano? Tem caixa de fósforo Tem algumas coisas bizarras lá Não sei se vai alguém lá fazer rituais, né, mano? A gente vê essas lendas aí Do que o Renato Garcia vai com os caçadores de lendas Igual a lenda lá da igreja, né, mano? Tem gente fazendo ritual Vai que, sei lá, mano A gente não sabe, né? Vai que de madrugada vai alguém lá fazer ritual De roupa preta com alguma vela, né, mano? Porque, mano, tá maluco, mano Igual o de Morrime e Groove, tá ligado? Tem uma floresta lá nos Estados Unidos Que eles dizem Que reúne os maiores bilionários da face da Terra E eles fazem, tipo, até Mano, bagulho louco lá, tá ligado? Se vocês querem saber mais Deixa nos comentários que eu trago um vídeo específico pra isso Mas esse vídeo é mais pra dizer pra vocês Que eu tô achando bem bizarro isso Comenta aí, né, mano O que que eu devo fazer Se eu devo jogar álcool Comprar algum remédio de alergia, né? Parece que tá sarando, né, mano? Parece que tá desaparecendo aqui Mas ainda tá meio vermelho, né, velho? Achei isso muito estranho Foi depois de pisar lá na casa da bruxa, né? O nome é assim Porque a mata em volta é queimada E a gente vai tentar fazer comunicação Pra voltar lá Eu e meu amigo Tobias Eu tô indo pra... Eu tô indo pra aí também Na casa dele, né, mano? Pra gente filmar lá Os animais dele Mas antes eu vou dar um toque, né, mano? Pra ele preparar tudo lá Pra eu filmar, então É isso, rapaz Vou ver até se eu mostro na casa do Tobias Tobias, que tá assistindo esse vídeo Mano, vou ver se eu mostro na tua casa, né? Esse vídeo daí tá saindo na semana que vem Porque eu deixo o vídeo gravado no YouTube, né, rapaz? Faz igual o Renato Garcia Então esse já é mais um treino Pra ser um caçador de lenda elite, né, rapaz? Tô me dedicando Tô dando meu sangue Literalmente, né, mano? Dando sangue Pra ser caçador de lenda, né, rapaziada? Porque Acho que eu pego lá na lenda da casa da bruxa Por algum motivo sobrenatural Acredito que seja isso Porque mato não foi, mano Eu não senti nada cortando lá na hora, tá ligado? Foi depois que eu cheguei em casa Que eu comecei a sentir a ardência, tá ligado? No pé Então assim, esse foi mais um treinamento Pra ser um caçador de lenda elite Em busca, né, mano? Desse sonho E é isso Você que me apoia Deixe seu comentário aqui Bora fazer chegar no Renato Garcia No voto Bruno Dani Vocês que estão assistindo aí o vídeo Se estiver assistindo Vai ser gratificante demais pra mim Porque eu tô dando sangue aí Em busca desse sonho ser realizado Então valeu pra nós E Bora que bora rapaz E se vocês querem que eu volte lá de noite Então a gente deixa muito like Valeu Tchau Tchau